Olá, meu nome é Ibervilli Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria e esse é um vídeo feito com exclusividade para MSD sobre o retorno do investimento em IETF. Então nós vamos demonstrar ao longo dessa simulação como que um custo maior de preenche pode gerar resultados superiores. O aumento dos custos diretos com implementação de determinada tecnologia no sistema normalmente é o limitante para que isso ocorra. Tipicamente há um desembolso maior e o produtor muitas vezes analisa apenas esse custo superior, esse acréscimo de custo e opta por não adotar a tecnologia devido à análise apenas dessa parcela da equação. E a intensificação de um sistema e a adoção de novas tecnologias deve ser avaliada não só pela eficácia e nem apenas também pelo custo. Então o produtor deve avaliar o que isso gera de custo adicional, mas também o que isso gera de resultado. Porque muitas vezes um sistema pode ser mais lucrativo produzindo arrobas que tem um custo unitário maior, mas uma produção bem superior por hectare. Então nós temos um lucro maior por área, um resultado melhor para a fazenda que é o grande objetivo da pecuária. E quando o produtor analisa a IATF, muitas vezes o que ele calcula é o custo adicional que ele vai colocar no sistema ou o custo por preenheis. O custo por preenheis em um sistema que utiliza IATF é maior e muitas vezes ele para a análise por aí e pode chegar à falsa impressão de inviabilidade da utilização da tecnologia. Para fazer essa simulação, nós tomaremos por base uma fazenda com mil matrizes em reprodução e uma fazenda que utiliza monta natural. Então a partir desse cenário, nós vamos fazer as comparações a partir da implementação de uma IATF e em um outro cenário do uso de duas IATFs nesse sistema, comparando custos e resultados adicionais. Nessa simulação, nós consideramos uma taxa de preenheis de 80% para monta natural e para os repasses das IATFs e uma taxa de preenheis de 50% na primeira IATF e de 43% na segunda IATF, no caso da simulação que utilizou duas vezes a tecnologia. Então nós vamos agora ao custo que normalmente o produtor calcula, que é o custo por preenheis. No caso da monta natural, nós utilizamos um touro para 30 vacas, em relação de um touro para 30 fêmeas e os custos de manutenção desse touro, considerando suplementação, custo com sanidade e um custo definido para a utilização dessa pastagem. Então nós chegamos a um custo de R$ 51,00 por preenheis, no caso da monta natural. Quando nós consideramos a IATF, o uso de uma IATF no sistema, nós adicionamos o custo da IATF com praticamente com a manutenção de touros, no caso dessa simulação. Porque a relação de touros utilizada no repasse foi de um macho, um touro, para 15 fêmeas. Então nós tivemos a adição de R$ 47,00, considerando custos com inseminador, protocolo e seme e esses custos adicionados ao sistema, no caso de mil fêmeas, R$ 47.000,00. No caso dessa simulação de monta natural com IATF, na verdade IATF e repasse com monta natural, nós tivemos um custo por preenheis de R$ 97,00. No caso do uso de uma IATF associado a um repasse com IATF e depois a monta natural, nós tivemos uma redução do número de touros na fazenda, devido a uma frequência maior de fêmeas preenheis após duas IATFs, isso diminuiu o custo com touros e acabou pagando uma parcela do desembolso adicional, do custo adicional na verdade, com a segunda IATF. Então nós tivemos uma variação relativamente pequena do cenário com uma IATF para duas IATFs. E o custo com duas IATFs e repasse com touros ficou em torno de R$ 99,00 por preenheis. E normalmente o que o produtor faz, o que o produtor calcula quando ele vai avaliar o uso de uma tecnologia, é o custo. Então ele chega até esse ponto, percebe um custo maior e o que acontece algumas vezes é a opção por não utilização dessa tecnologia, que gera um custo maior por preenheis. Agora nós vamos trazer os benefícios para essa conta e mostrar como que o cenário se torna viável. Entre os benefícios que nós consideraremos para avaliar o retorno dessa inseminação, nós vamos utilizar um peso adicional nesse bezerro à desmama, um peso de 5 kg a mais, devido ao ganho, ao mérito genético do seme utilizado. Porque por melhor que seja o tourinho presente na fazenda para monta natural ou para o repasse, ele sempre, ou praticamente, é praticamente regra, a gente pode generalizar isso, ele vai ter um mérito inferior àquele que está na central para doação de seme. Outro ponto importante é que normalmente a inseminação artificial é utilizada para produção de cruzamentos industriais. Em geral, os cruzamentos industriais têm um ágio por quilo quando comercializados. Nós consideramos para esses cálculos um ágio de 5% para os produtos da IETF. Além do ágio no preço por quilo, nós temos outro fator importante, que é a concentração de nascimentos no período inicial da estação de nascimentos. Então nós temos uma taxa de preenheis relativamente maior no começo da estação, e isso acaba fazendo com que os bezerros nasçam mais cedo. E nós temos estudos, diversos estudos comprovam que os bezerros nascidos mais cedo, eles possuem peso maior na desmama. Então aqui nós consideramos a diferença entre os bezerros nascidos no terço inicial da estação de nascimentos e o terço final, essa diferença foi de 10 kg. E aí nós distribuímos a produção conforme o tipo de sistema, monta natural ou uso das IETFs. A partir desses parâmetros, nós simulamos o resultado adicional da implementação da IETF, de uma IETF ou duas IETFs, frente ao resultado da monta natural. Então nós consideramos os custos adicionais, mas também a receita adicional que o uso da IETF gerou no sistema. Considerando o sistema com uma IETF na comparação com o sistema de monta natural, nós tivemos 47 mil reais a mais no sistema, devido a mil fêmeas utilizando 47 reais, considerando os custos com reprodução, os custos com IETF. Então nós tivemos 47 reais de custo adicional, mas uma receita adicional gerada pelos pesos maiores ao abate por algum ganho na taxa final de preenso e no número de bezerros, e também pelo próprio ágio e peso maior, nós tivemos um acréscimo de 150 mil reais na receita. Isso gerou um resultado adicional de 103 mil reais nessa simulação. No cenário de duas IETFs, nós tivemos um custo adicional de 53 mil reais, esse custo ele considera a primeira rodada de IETFs, a segunda, e já descontando o que nós utilizamos a menos de tourinhos. E nós tivemos um acréscimo na receita, considerando os ágios, uma natalidade maior, um número maior de bezerros e um peso maior de boa parcela dessa produção. Isso gerou um resultado, uma receita adicional de 215 mil reais. Tirando dessa receita adicional, esse custo adicional, nós temos um resultado acrescido ao sistema de 162 mil reais. Se nós considerarmos esse montante investido em IETF, da mesma forma que nós analisamos o investimento, pelo período desde o início da estação de monta até a venda desses bezerros esmamados, nós teremos retornos mensais da ordem de 6,2%, no caso da adição de uma IETF, e em torno de 7,7% na adição de duas IETFs ao sistema. Ou seja, se esse dinheiro fosse para um investimento, se a IETF fosse considerada como um investimento, o retorno mensal seria mais de 6% ao mês para esse montante adicionado ao sistema. A magnitude do retorno da IETF depende de diversos momentos, depende do custeio da fazenda, depende da relação de troca dos preços, tanto da reposição como dos animais terminados, que no caso é utilizado como índice para os preços dos tourinhos e assim por diante. Mas nós temos que considerar que o aumento da eficiência reprodutiva, ele acaba utilizando melhor uma vacada que já está no sistema, com custos, com sanidade, manutenção de pastagens, mão de obra e assim por diante. Então a otimização desse meio de produção que está ali tende a gerar resultados interessantes e é o que foi demonstrado aqui. E o sistema de cria, o objetivo principal da produção, obviamente, são os bezerros. Nós temos também uma receita importante vinda do descarte de matrizes, mas o sistema deve se basear na eficiência de mais produção de bezerros, de melhor qualidade e vendidos da melhor forma, com ágio, e o quanto antes, desmamados de maneira eficiente. Então um descarte intensivo de matrizes, ele muitas vezes acaba colaborando com a receita no curto prazo, dando uma falsa impressão de resultado, mas isso acaba minando em médio prazo a capacidade produtiva desse sistema. Então a eficiência, se as fêmeas estão lá comendo e gerando custos, elas têm que produzir bezerros. Esse é o objetivo do sistema de cria. A partir daí a gente está trabalhando com recria e engorda e o foco é um pouco diferente. Então, por hoje é só. Fica o convite para que assistam nossos próximos vídeos. Um abraço e até mais.